Ao longo dessas viagens todas, você também participa de muitos eventos de apostas. Eu acho que todos os eventos que tiveram no Brasil até aqui você estava presente. SBX, Esparta, Betimax, teve até o Biz agora, não foi que eu acho que você estava também? Teve o Biz, juntamente com o Latam, afiliados. Teve também aquele que a 188 patrocinou, o Gambler. Ah, Gambler Strip, que é do Tavares e do pai dele. Também fui em dois, um que foi aqui em São Paulo e outro que foi em Ribeirão. Esse de Ribeirão foi muito legal, porque foi bem pequeno mesmo. Estava só eu, o Tavares, o pai dele, o Tiquinho, o Tel, o Gabigol e mais duas pessoas. Que massa. Então foi uma mesa ali redonda, assistindo o jogo do Corinthians, apostando. E foi o primeiro evento que eu fui, e aquilo também abriu a minha mente. Porque até então eu não tinha contato com ninguém das apostas. Uma pessoa que realmente ali era lucrativo e até conhecido, né? Que todo mundo estava lá, tirando eu, tinha um certo nome ali no mercado e foi muito importante para mim. Sim, e aí você passou aí, né? Esse foi o primeiro, você passou aí vários outros. O que é que você acha de mais relevante, assim, né? E o que você recomenda para quem nunca participou de um evento? Porque, cara, quem é apostador às vezes fica muito solitário, né? Fica muito isolado ali. E aí num evento como esse tem uma oportunidade diferente de ter um contato com as pessoas. O que é que você avalia e recomenda para a turma que nunca participou de um evento? Até porque tivemos agora o Batmaster. E aí, se você puder compartilhar sua experiência também lá. Então, cada evento geralmente tem o seu público-alvo e também a intenção que você vai, né? O Batmaster é um evento quase 100% ali voltado. Vamos, a gente pode colocar 100%, porque não tinha nenhuma empresa ali de fora. Mas 100% de apostadores. Então, você vai lá para encontrar o Sérgio Freitas, o próprio Danilo Pereira. O Fábio Tips, né? O Fábio Tips, que um dia vai ficar famoso. Enfim, então, você vai para ter esse contato com quem você gosta e com outras pessoas que estão ali no mesmo nível que você. E pode te ajudar também nisso, né? Eu acho que esse relacionamento interpessoal com a galera é muito importante. Por exemplo, o que me ajudou muito foi estar com gente ali todos os dias, num TS, num Discord da vida. E o evento basicamente faz isso, só que de forma presencial. Então, por exemplo, esse evento. Não só as palestras, né? Os painéis ali que a gente tinha ali sobre cada tema específico. Ajuda muito no conhecimento, para você ter uma visão, às vezes, diferente de algo. Ou te dar uma ideia, né? Vários eventos que eu já fui, dali nasceu uma ideia. Tanto é que eu deixo sempre no meu bloco de notas no evento. Qualquer coisa, eu aviso, vou lá e anoto. Nossa. Sempre tem um insight, né? Outro que dá para o cara levar para a vida também. Às vezes, você pode conhecer alguém que vai acabar te dando um passo a mais ali nas apostas. Deixar uma parceria. Deixar uma parceria. Ou alguém que goste de você, sei lá, imagina. Comecei hoje, gosto muito do seu trabalho. E, sei lá, simpatiza comigo lá. Ou, sei lá, me dá uma chance. Não, beleza. Fazer uma mentoria aí, vamos fazer algo do tipo. Verdade. Entendeu? Então, evento é muito importante nesse sentido. Para o crescimento pessoal. E também ter esse relacionamento interpessoal com a galera. Para acabar conseguindo ali criar algo. Lógico, né? Por isso que é interpessoal fora, né? Eu digo fora do evento. Depois manter o Macau, algo do tipo. Com certeza. Eu concluí. Danilo, né? Que realizou agora o Batmarch. Ele falou que o próximo Batmarch vai ser ou no Nordeste ou em Portugal. E aí, o Fabinho, que está em todos os eventos. Vai colar lá também? Ah, em Portugal, acho que seria bacana ir, né? Que eu ainda não fui. Seria uma grande oportunidade. E como eu não moro em São Paulo, sou do interior. Então, sair do interior para São Paulo, pegar outro avião e ir para o Nordeste. A logística não favorece, né? Não. Daria basicamente o mesmo trabalho. Mas acho que talvez sairia o mesmo preço que ir para Portugal. Verdade. Isso é. Então, talvez, sendo em Portugal, pelo mesmo preço, acho que seria mais bacana. E também para ter uma outra cultura ali, né? Uma experiência diferente. Isso é muito legal. O Portugal é muito maduro nas apostas, né? Apesar de não ter tido uma regulamentação muito boa, mas o contato do apostador brasileiro com o apostador português acontece e sempre aconteceu. Você já conseguiu trocar a ideia com o pessoal de Portugal? Então, por isso que eu falei sobre os eventos. Cada evento tem o seu objetivo. Esse bis aí, juntamente com o afiliado do Latam, que foi no final de junho, era mais para empresas, as casas de apostas mesmo, conversar com investidores ou tipsters, ou enfim, né? Tinha afiliados, quem quisesse ali criar ali uma afiliação. E lá tinha pessoas do mundo inteiro. Tinha chinês, tinha galera ali da Inglaterra, tinha galera de Portugal. Conversei com duas pessoas de Portugal nesse evento, só que ambos eram empresas voltadas para cassino. Ah, sim. Então, não dava muito no que eu ajudar, né? Sim, sim. Eles estavam procurando influenciadores, né? Tornar ali afiliados, para trazer gente ali para o cassino. Então, né? Falei, ah, bacana, proposta muito boa. Só que, pô, meu público não é de cassino. Sim. E eu não jogo cassino online, então não tem como eu falar. Né? E geralmente o público, né? As pessoas que divulgam ali o cassino, geralmente é sempre numa visão que não é a realidade. Verdade. É dinheiro fácil, é 50 por dia. É, está na moda a roleta agora, né? E muita gente dizem que tem estratégias lucrativas. Eu acho que você pode ter uma estratégia, mas não que ela vai ser lucrativa. Por exemplo, eu gosto de jogar no número 15, 13 e 17. Isso é uma estratégia, podemos chamar de uma estratégia, só que não significa que ela é lucrativa. É, são seus números da sorte, né? É uma forma ali, ah, estou vendo que está caindo muito, sei lá, muito preto. Não vou ficar jogando em número que é vermelho. Então, assim, são, às vezes, alguma estratégia que você tem, mas isso não significa que é lucrativa. Agora, pode existir alguma estratégia que é lucrativa? Eu acho que sim. Eu acho que pode existir um método no cassino que é lucrativo. Só que o cara que vai descobrir isso, ele não vai compartilhar com ninguém. E dois, o cara pode ser o mais pica do cassino. Ele nunca vai ganhar realmente dinheiro, mais de uma vez. Por quê? O cassino vai saber o padrão dele de jogar. Não vai deixar ele entrar. Verdade. Pode expulsar a hora que for, e a gente sabe que, para você ganhar dinheiro, você tem que colocar muito dinheiro. O que impede o cassino de deixar você jogar numa mesa lá, colocar 10 mil, perdeu. Jogar mais 10 mil, perdeu. Aí, na terceira, você vai jogar, o cassino pode chegar para você e falar, opa, você não pode mais jogar aqui, tá? Está nas regras do cassino. Eles podem fazer isso. Eles podem te expulsar a hora que eles quiserem. Então, nada te impede. Aí, é complicado. Não, nada impede o cassino de fazer isso. Como também o Martin Gayle, né? Sim. Imagina, o cara está lá 10, 20, 40, daqui a pouco ele já está 2 mil, 4 mil, 8 mil. A hora que for perto da hora de você recuperar, o cassino falou. Acabou de jantar. O limite da mesa bateu. Mesmo se você acertar, você não vai recuperar. Sim. Então, por isso, o que eu digo, mesmo se o cara tiver um método, uma estratégia boa que dê dinheiro, vai servir uma vez a cada cassino que ele for. Sim. E ele não vai poder ganhar dinheiro realmente com isso. E isso no físico, né? No online, existe a limitação também. É, e no online aí piorou. Porque realmente o cara pode te bloquear a hora que for. Você gastar 10 mil e aí na próxima o cara falar, tchau. Tem essas métricas também, né? Tem, assim como também nas apostas em si, esportivas, né? O cara tenta, sei lá, fazer um negócio. Eu já vi isso acontecer. Do cara ir lá no pênalti, né? Vai errar, vai errar. Eu fiz isso, cara. Quase quebrou minha banca fazendo isso. Mas, por exemplo, ele perdeu... Cinco vezes, seis vezes. Na sétima aposta, que poderia perder, ele não sabe ainda, mas na hora que ele vai fazer a aposta, a casa não deixa ele apostar. E ele aí, o que ele vai fazer? E às vezes ele tem um dinheiro muito bom de banca, só que ele não consegue apostar. A casa decide quando você pode apostar. Então, é meio complicado quando a gente fala desse negócio de cassino, ou até nessa parte de apostas esportivas mesmo, de método infalível. É só ficar colocando lá que vai errar o pênalti. Eu tenho muito dinheiro. Posso passar das 15 pênaltis ali que tiver. Sim. Acontece, realmente, né? E aí, o cara que usa a casa que limita tá sujeito a isso. Não tem pra onde correr. Sim. E é um negócio que cansa, né? Eu tenho uns amigos grandes, assim, na... Digo grandes em questão de valores de banca, só que eles são pessoas que não gostam de aparecer. Sim. Inclusive, tem muitos, né? E as pessoas, às vezes, esquecem. É o que a gente chama de low profile, né? Aquele cara que... Tem muito peixe grande aí que nunca colocou a cara. Então, eles são pessoas com banca alta, mais de 100 mil, onde eles não gostam de aparecer e quase todo dia estão lá comprando conto. Comprando conto. E é uma coisa que eu não me vejo fazendo isso. Sim. Porque é algo cansativo. Eu vejo neles o estresse que eles passam. Todo dia. Não preciso de conto. Ô, Fábio, não tem ninguém pra me arranjar aí, não? E nesse meio tempo, tomando um prejuízo aqui e outra ali também, né? Tomando prejuízo. E acontece de você ser limitado, mesmo você perdendo dinheiro. Acontece. Eu, inclusive, passei por isso, infelizmente. Fui uma vez fazer a copinha de 2020. Não, 2020 não teve. Foi 2019, deve ser. Sim. Eu tinha... Eu tava com 6K. 2020 teve, porque a pandemia foi depois de fevereiro, né? Teve uma copinha que foi meio estranha, né? Foi 2020? Pode ter sido, foi. Então, nessa eu tava com 6K, caí pra 4K e fui limitado. É, eles identificaram o seu padrão de apostas, né? Que tava apostando em campeonato. Não sei se era mais... Não era valor alto, né? Mas... Enfim, não sei. Era algo que eu tava testando também. Não sei se eu ia ser lucrativo. Não fui, né? Não tava sendo. É, a gente fez uma brincadeira agora na casa que a gente ficou lá em Guarulhos. Pegaram uma conta, cada um deu um valor e separaram lá. E o cara começou a seguir broker. Ele tem um broker, começou a seguir FIFA, começou a seguir várias tips. Bateu 2 mil de lucro, depois ele começou a tomar red, aí tava com 400, 400 de lucro. Aí só pelo padrão de apostas que ele tinha foi limitado. Você vê, muita gente pergunta, pô, eu vou ganhar quanto até ser limitado, né? Minha banca precisa crescer até quanto? Qual vai ser o valor da shake? Só que não tem padrão, cara. Já vi banca, às vezes, um pouco mais alta, de 20 mil, 30 mil. O cara colocando um valor ali que não é nada absurdo ser limitado. Às vezes demora mais se limitar. Então, às vezes... Eu não sei como que é o algoritmo real da 365. Mas, às vezes, acontece do cara demorar, às vezes, três meses pra ser limitado com, sei lá, 200 reais de stake. E, às vezes, acontece dele ser limitado em uma semana, com os mesmos 200. Sim. Então, não dá muito pra já falar o que dá certo, o que não dá. Inclusive, algumas pessoas vendem isso, né? E-book de como não... Limitar. Limitar, né? Os caras falam que vamos rodar a conta, vamos apostar em cassino, roleta, apostar em futebol europeu, seguir um tipo de mercado asiático pra demorar a limitação. Tem todos os mecanismos lá que o pessoal faz. Não sei se funciona, né? Nunca fiz na prática. Não sei e nunca testei também, pra saber. Sim. Não sei e nunca testei. Obrigado.